Senhor meu Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, vem meu Deus operar no culto desta noite, meu Deus, de uma maneira poderosa, eu te peço meu Deus, com toda certeza da vitória, meu Deus tu tem visto Senhor, ó Deus as nossas lutas, os nossos esforços pela tua obra Senhor, e eu tenho certeza meu Deus que o Senhor está nos ouvindo dos céus, ó Pai, ó Deus está meu Pai trabalhando nos corações das vidas, porque Deus o maior interessado em salvar as almas, em ver meu Deus as almas, é salvas, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que tem o maior interesse meu Pai, em ver o bem das almas, e agora meu Deus, eu te clamo Senhor, com toda certeza da vitória, com toda certeza da bênção meu Pai, que o Senhor está respondendo meu Deus, em nome de Jesus, porque tem muitas almas, ó Deus, que precisa ser meu Pai, nas bênçãos do Senhor, quantas famílias estão sofrendo meu Deus, nas garras do adversário, quantos lares sendo destruídos meu Pai, quantas pessoas sendo escravas, ó Deus do diabo Senhor, escravas do pecado, escravas da maldição, escravas, ó Deus, ó Senhor meu Pai, das obras malignas, ó Deus, mas eu tenho certeza Senhor, que nesse momento, o Senhor está meu Pai ouvindo o nosso clamor, na nossa oração meu Pai, e está trabalhando de uma maneira maravilhosa, Senhor Jesus, ó Deus poderoso, estamos nessa noite meu Deus, na Tua casa, para invocar o Teu santo nome, para aclamar a Ti Senhor, com toda certeza, ó Deus, de que Tu Senhor, está nos respondendo, já está com as Tuas mãos estendidas, para operar neste lugar meu Deus, para operar neste lugar meu Deus, já está Senhor meu Pai, com os Teus ouvidos inclinados, para ouvir meu Deus, a nossa oração, que fazemos a Ti, ó Pai, neste lugar meu Senhor, ó Deus, ó Deus, ó Deus, vem operar meu Pai, nesta campanha Senhor, a unção que liberta, vem fazer uma obra meu Pai, milagrosamente meu Deus, há nas vidas, ó Pai, daquelas pessoas, ó Deus, a qual comparecerem, e o Senhor enviar meu Deus, para que elas possam, Senhor Jesus, receber a Sua vitória, receber a Sua bênção, receber meu Pai, receber meu Pai, o Teu milagre Senhor, porque é o Senhor, o maior interessado meu Pai, em salvar, em operar, e em resolver os problemas, da humanidade Senhor, ó Deus, ó Deus, Tu és maravilhoso Senhor, e nesse momento meu Pai, na Tua santa presença, nós clamamos a Ti, com toda fé meu Pai, com toda certeza meu Deus, da vitória agora, vai jogando por terra meu Deus, todo impedimento agora, vai jogando por terra meu Pai, todo impedimento agora, Senhor, operando meu Deus a vida, operando meu Pai nesta obra, de uma maneira gloriosa, Senhor, ó Jesus querido, ó Jesus maravilhoso, eu clamo a Ti, Senhor, com toda certeza meu Deus, da resposta do Senhor agora, porque o Senhor promete meu Pai, aonde estiver dois ou três, reunidos em Seu nome, ali o Senhor está meu Deus, no meio deles, e eu tenho fé Senhor, eu tenho certeza meu Deus, que o Senhor está presente aqui, porque aqui estamos, ó Deus, reunidos na Tua presença, clamando a Ti, ó Pai, clamando a Ti, ó Deus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa, ó Pai, eu tenho certeza que Tu estará operando, ó maravilhas, Jesus querido, Jesus maravilhoso, aumenta a fé do Seu povo, Senhor, para estar Te clamando, dia e noite, noite e dia, Senhor, porque os dias são maus, ó Pai, ó Deus poderoso, e a oração, ó Deus, é que nos dará força, para nós vencermos, ó Deus, os dias trabalhosos, os dias maus, ó Deus, que estamos, ó Deus, atravessando por eles, Jesus querido, vem, ó Deus, preparar-nos, ó Pai, cada dia mais, Senhor, para subir com o Senhor, meu Pai, no dia em que o Senhor vier nos arrebatar, ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, eu tenho fé Senhor, eu tenho certeza, meu Deus, que Tu está operando maravilhas aqui agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando toda obra do mal, vai queimando toda obra de maldição, vai queimando Jesus agora, e garantindo a vitória, pelo sangue de Jesus, meu Deus, e meu Pai, vem, Senhor, meu Deus, e meu Pai, operar, meu Deus, a vida, de todos aqueles que tiveram a fé, meu Deus, de fazer conosco, ó Deus, as campanhas, que aqui, ó Deus, nós estamos levantando, ó Pai, no Deus maravilhoso, na intenção, meu Pai, de ver o Senhor operar, de ver as pessoas, ó Deus, alcançarem a vitória das Tuas mãos, porque quantas vidas, ó Pai, estão sofrendo, quantos lares em contendas, quantos lares em discessão, quantas pessoas, ó Deus, que são vítimas de obras da depressão, que são vítimas de obras de macumba, que são vítimas de obras de bruxarias, quantas pessoas, ó Deus, que se contra, ó Deus maravilhoso, em cima de um leito, meu Pai, morrendo as vínguas, ó Deus, porque Satanás tem os oprimidos, ó Deus, mas o sangue de Jesus tem poder, para arrancar esta obra maligna, e garantir a vitória, e garantir a bênção, e garantir o milagre, em nome de Jesus Cristo, glória, 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 glória a Deus, ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, ó Deus de poder e glória, ó Deus maravilhoso, visita agora, meu Pai, todas as pessoas que se encontram com o Seu nome, ó Deus, nos pedidos de oração, aquelas pessoas, ó Deus, que têm pedido, para que nós orássemos em Seu favor, para que nós orássemos, ó Deus, em favor da Sua família, em favor da Sua vida, meu Pai, esta pessoa, ó Senhor, que está para tomar uma decisão, meu Deus, mas está esperando, Senhor, você dá direção a Ele, você dá direção a ela, meu Pai, faz esta obra mesmo, Senhor, eu creio em Jesus, nós cremos, ó Pai, por isso estamos se clamando agora, por isso estamos se clamando agora, Senhor, com muita fé, com muita certeza, na pessoa de Cristo Jesus, glória, glória, glória a Deus, meu Deus, em visitar, meu Pai, o nosso irmão David, Senhor, que tem pedido oração, meu Pai, em Seu favor, Senhor, em favor do Seu primo, ó Deus, tem pedido oração, em favor da Sua loja, surde e faixe o meu Pai, para o Senhor abrir as portas da venda, para o Senhor, meu Deus, vir, Senhor Jesus, operar, vir, meu Deus, operar, na vida dEle, meu Deus, e na obra, meu Pai, vir fazer a obra, meu Pai, na vida dEle, e aí naquela empresa, naquela loja, Senhor, meu Deus, eu clamo agora, em favor desta pessoa, meu Pai, que está desempregada, Jesus, ela tem batido em várias portas, mas não tem encontrado solução, meu Deus, não tem encontrado solução, meu Pai, mas agora, meu Deus, eu tenho certeza, que o Deus é quem servimos, que o Deus é quem cremos, já está entrando com providência, que está resolvendo, meu Pai, esta causa, abrindo as portas, meu Deus, para esta pessoa, Deus, olha esta vida, meu Pai, que prometeu o Senhor fazer, ó Deus, um compromisso com o Senhor, esta pessoa que prometeu, meu Pai, ó meu Deus, fazer esse compromisso com o Senhor, ó Deus, responde agora, Jesus, responde agora, meu Pai, pelo poder da fé, pelo poder da fé, em Jesus Cristo, nosso amado Salvador, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, Jesus querido, Jesus maravilhoso, como em tuas mãos, ó Deus, a nossa nação brasileira, meu Pai, vem dar o livramento, para a sua igreja, Senhor, aqui nesta nação, meu Pai, vem dar o livramento, para seu povo, Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu nos reclamando, nós estamos reclamando, na fé, meu Pai, na certeza, que o Senhor está trabalhando para nós, o Senhor está trabalhando para os teus filhos, o Senhor está trabalhando para as tuas filhas, o Senhor está trabalhando, meu Pai, eita, Deus de maravilha, eita, Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, vai fazendo milagres acontecer, vai fazendo maravilhas acontecer, meu Pai, nós queremos, nós pedimos, nós falamos contigo agora, em oração, meu Pai, temos a certeza, de que esta oração, meu Deus, está subindo, até o plano de Deus, ó maravilha, Senhor, vem responder agora, esta oração que fazemos, ó Deus, vem responder agora, esta oração, meu Pai, que o Deus me faz a ti, Senhor, responde mesmo, responde mesmo, meu Deus, em nome de Jesus, para a alegria desta pessoa, ó Deus, para que esta pessoa venha, se alegrar, meu Deus, na pessoa bendita do Senhor, ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu creio em Jesus, que do Senhor, está fazendo grandes obras, está fazendo obras, ó Pai, maravilhosa, e gloriosa, Senhor, grande Deus, ó Pai, vem usar Jesus, o teu servo, que estará, Senhor, ó Deus, pegando a tua palavra, e orando, meu Deus, em poder, de todos, ó Deus, que comparecerem, meu Pai, ó Deus, faz a sua obra, usem de uma maneira maravilhosa, usem de uma maneira poderosa, meu Pai, para a glória do Senhor Jesus, é maravilha, Senhor, é maravilha, Senhor, ó Deus, ó Deus, meu Pai, Jesus, que eu lido, abençoe, meu Pai, a evangelização mundial, Senhor, vem abrir as portas, para a evangelização, meu Pai, em todos os continentes da terra, em todos os países da terra, meu Pai, vem abrir as portas, para a evangelização, meu Pai, porque, Senhor, é o nosso dever, meu Pai, de pegar a tua palavra, de pegar o teu evangelho, meu Deus, até da criatura, Senhor, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor vem abrir as portas, da evangelização, meu Pai, que o Senhor vem nos guiar, meu Deus, assim que o Senhor guiava, o apóstolo Paulo, assim que o Senhor guiava, os apóstolos, Senhor, o Senhor, ó Deus, da igreja proitiva, meu Pai, os quais o Senhor te acionava, onde eles deviam ir, pregar a tua palavra, meu Pai, pregar a tua verdade, e os sinais aconteciam, como confirmação, meu Pai, da presença do Senhor, ó Deus, promeração, ó Deus, maravilhoso, e aqui nós clamamos a ti, Senhor, com toda certeza também, para o Senhor, meu Pai, operar grandiosamente, maravilhosamente, Senhor, glória, 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 glória a Deus, glória, glória, glória a Jesus, ó Deus maravilhoso, também tuas mãos, ó Pai, aqueles rebreiros, os pastores, ó Pai, os missionários, Senhor, que estão em viagens, com duas viagens perigosas, para pregar o seu evangelho, meu Deus, em outras cidades, em outros estados, em outros países, Deus maravilhoso, Deus poderoso, vem dar o livramento, nestas viagens, meu Pai, vem dar livramentos e acidentes, vem dar livramentos, ó Deus, ó Deus, o semento, Senhor, pode dar, meu Deus, ó glória a Deus, aleluia, Jesus querido, aumenta a nossa fé, meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, em cada dia, orar a ti mais e mais, Senhor, porque a oração, ó Deus, ela é, meu Pai, a chave da vitória, quanto mais nós oramos, ó Deus, nós recebemos poder, nós recebemos virtudes, do Senhor, para sermos usados, em tuas mãos, ó Pai, podemos ver o exemplo, da igreja primitiva, Senhor, ó Deus, Deus e Deus, que viviam, em constante oração, ó meu Pai, aonde eles chegavam, ó Deus, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os mundos falavam, os cedos viam, ó seu meu Pai, os mortos eram ressuscitados, os oprimidos eram liberdos, ó Pai, porque, meu Pai, eles viviam, em constante oração e jejum, ó Deus, em aumentar, a fé da tua igreja, Senhor, em aumentar a nossa fé, meu Pai, para que nós podemos também, para que nós possamos também, ó Pai, ter uma vida consagrada, e mais geração, em jejum, ó Deus, para o Senhor operar, ó Deus, ó Deus, eu tenho fé, Jesus, eu tenho certeza, que o Senhor, meu Pai, tem o prazer, de usar-nos em tuas mãos, ó Deus, para ver as almas, é te aceitarem, para ver, meu Pai, os perdidos, se aceitarem, para ver os oprimidos, serem libertos, ó glória a Deus, porque, meu Pai, anteriormente, Senhor, nós também éramos pessoas oprimidas, nós éramos vidas perdidas, ó Pai, que não conheciam mais a verdade, mas no dia, Senhor, em que entramos na sua casa, por um convite de uma pessoa, ó meu Pai, e ouvimos a tua palavra, Senhor, a tua palavra entrou em nosso coração, ó Deus, e ali, meu Pai, foi plantada a tua palavra, que ela engerminou, ela cresceu, meu Pai, e hoje está, meu Deus, lá no fundo, seu Pai, na tua obra, assim também, Senhor, glória a Deus, faça com que, meu Deus, as mensagens que pregamos, ó Deus, venha, meu Pai, entrar nesse coração, venha, meu Deus, crescer, ó meu Pai, produzir frutos, ó glória a Deus, Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu tenho fé, meu Deus, eu tenho certeza, Jesus, que tu estás trabalhando, aqui e agora, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, eles abram, meu Pai, eles abram, Senhor, visita, Deus, as pessoas, ó Deus, que se encontram nos presídios, visita, Senhor, as pessoas, ó Pai, presidiárias, que estão sendo, meu Pai, vítimas, é todas do inimigo, meu Pai, estão sendo usados, ó Deus, na violência, no crime, ó Deus, não é porque elas querem, é porque é o inimigo, meu Pai, ele tem oprimido, Senhor, o inimigo invasor, meu Pai, ó Deus, e quando nós não temos, ó Deus, a proteção divina, quando nós não temos, o Senhor Jesus, é nossa vida, ó Deus, o nosso templo, fica vazio, então, Senhor, Satanás, que fica vacando, meu Pai, nos ares, ao encontrar, o nosso templo, vazio, o Senhor, ele vem fazer moradia, e ao ele fazer moradia, Senhor, ele passa, meu Deus, a usar aquele templo, e ele escraviza, Senhor, o homem, ele escraviza, Senhor, a mulher, ó Deus, é o que tem acontecido, meu Pai, quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas sofrendo, meu Pai, pessoas que olhamos no seu rosto, vemos o tamanho do sofrimento, vemos o tamanho da opressão, meu Pai, mas eu tenho fé, Senhor Jesus, que assim como o Senhor atendeu, a oração daqueles irmãos, e daquelas irmãs, que orávamos por nós, quando nós não conhecíamos ao Senhor, assim também o Senhor vai atender, está atendendo, a nossa oração, meu Pai, em favor dessas vidas, ó Senhor, quantas pessoas, ó Deus, já te pediram até o norte, por tanto sofrimento, Senhor, por tanto sofrimento, meu Pai, Satanás tem oprimido, de tantas formas, na depressão, meu Pai, na insônia, quantas pessoas, ó Deus, é desesperada, Senhor, já procurou solução, em vários lugares, e ainda não encontrou, meu Pai, ó Jesus, ajuda esta pessoa, a encontrar, meu Pai, a porta aberta, assim como o dia, o Senhor nos ajudou também, ajuda, Senhor, Tu tem visto o gemido das almas, Tu tem visto o gemido das almas, Senhor, ó Deus, Tu tem visto o desespero das almas, procurando socorro, procurando, meu Pai, ó meu Deus, é ajuda, meu Deus, e não tem encontrado, Senhor, o Deus nos ajuda, a encontrar estas almas, ó Pai, e a trazer para a sua casa, para que elas sejam livres, assim como o Senhor Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, ajuda estas pessoas a te encontrar, Senhor, para que elas sejam livres, desta escravidão maligna, desta escravidão diabólica, desta escravidão satânica, pela pasturinha, pela abalaias, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, eu sou tão pequenininho, meu Pai, eu sou tão ilimitado, Senhor, queria eu, meu Pai, abraçar toda esta humanidade, que está precisando, Senhor, da Tua ajuda, que está precisando, meu Pai, do Teu socorro, Senhor, eu tenho certeza, que todos os dias, Senhor, o Senhor chora, oh Deus, por amor, as almas perdidas, é verdade, Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, porque a Tua Palavra, nos mostra, que quando o Senhor chegou ali em Betânia, meu Pai, ao ver a incredulidade daquele povo, que estava perecendo, meu Pai, o Senhor chorou, por aquelas vidas, e para Deus de mistério, e eu sei, meu Pai, que até hoje o Senhor chora, por essas almas que estão perecendo, meu Pai, e não tem encontrado a saída, não tem encontrado, meu Pai, a libertação, porque Satanás tem enganado o Senhor, apenas religiões, mas o sangue de Jesus tem poder, para jogar esse demônio enganador por terra, para jogar esse demônio enganador por terra, e fazer com que esta vida encontre a saída, a porta da solução, que é Jesus, ou Deus, ou Deus, ou Deus, responde, meu Pai, oração, esta pessoa que tem te pedido, Senhor, apoi lágrimas, se clamando, dizendo, Senhor, me ajuda a vencer, esta pessoa que tem te clamado, meu Pai, apoi lágrimas, pedindo a Ti, Senhor, Senhor, me dê uma luz, Senhor, me dê uma direção, orianda lá, pastura, e andala, pai, Jesus, ajuda mesmo, meu Pai, ajuda mesmo, Senhor, oh, maravilhas, porque Tu tem visto, Senhor, o sofrimento, meu Pai, Satanás veio para isso, para fazer, as vidas sofrerem, meu Pai, e o Senhor está com as mãos estendidas, dizendo, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos alivriarei, vinde a mim, todos cansados, desta vida, desta vida escravizada, desta vida de enfermidade, desta vida de angústia, desta vida de sofrimento, vinde a mim, vinde a mim, que eu vos alivriarei, oh, Deus, mas as pessoas não têm encontrado a porta, meu Pai, porque o diabo tem fechado, mas agora, Senhor, assim como o Senhor jogou as portas, assim como o Senhor jogou por terra, meu Pai, as muralhas de Jericó, joga por terra também, Senhor, as muralhas de impedimentos, que está impedindo as almas, encontrar, meu Pai, a verdade, encontrar a Jesus, o nosso Senhor, meu Deus, e meu Pai, responde, a nossa humilde oração, meu Pai, eu te faço e te agradeço, certo da resposta agora, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, todos e também, e aleluia, bate palmas para Jesus, irmãos, glória a Deus, que maravilha, né, é bom falar com Deus,